Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem obrigada. Gente, eu lá vou vender saquinho, aí eu vou mostrar pra vocês o local onde eu vendo, porque tem muita gente pensando que eu vendo saquinho no mercado, aí eu vou mostrar pra vocês o local onde eu vendo, o que fica na beira da BR, assim ó, o pescador que passa lá e compra, viu? As barraquinhas, então eu não vendo saquinho no mercado, os barraqueiros que ficam na beirada da estrada, aí assim que eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês, ok? E deixa eu virar, gente, que eu vendo aqui, vou mostrar as barraquinhas ali pra vocês, olha isso aí, ó, é uma barraquinha, ó, um momentinho aí que eu vou lhe vender ali pra vocês. Essa é a minhocosu, olha o sensei, é o do mais fino, o saísse aí também põe no saquinho, viu gente? O pessoal, tá achando que eu vendo o saquinho? É no mercado, aí eu falei, eu falei que eles continuaram, que é aqui que eu vendo, né? É, esse é do mais fino, esse é do mais fino, esse é do mais fino, o grossão nós não tentei ele aí, o grossão nós não tentei ele aí agora não, tá meio difícil, mas a gente vai arrumar. Vou pegar o saquinho aqui, né? Vou pegar o menino, vou pegar o menino, porque eu tô tendo dois ali guardados ainda, é mesmo? É dois, eu nem usei o rosto todo, né? Gente, que ele vende de tudo, de uma pesca, ó, isso é com a pesca, material de pesca, ó. Tá um pouco descreminhinho, viu? Porque o rapaz que entrega pra nós não me veio, mas... Não, eu não vendo no mercado, eu vendo aqui, ó, na beira da BF, ó. Isso aqui tudo é, ó, onde que eles vendem. Tudo é, é as barracas onde eu vendo as minhocas, o saquinho pra minhocas, ó, logo. Aí, ó. Quanto é o pacote? Aqui é o saquinho. Hã? Quanto que é o pacote? É 20. Com 100? É com 100. 20. É. Tem três pacotinhos aqui? Não, muito. Muito, né? Aqui, gente, olha a volta da barraca. Olha que tem essas bolas, essas bolas também é vendidas, ó. Isso tudo aqui, ó, eles vendem. Aquelas lá no chão, lá também, pra vender. Isso aqui é a barraca dele. Ali as minhocas. Tá tendo minhoca aqui, não? Tem, aí tem. Tá aqui dentro. Olha isso aí, gente, ó. Minhoca suco não tá tendo, né? Tá não. Isso aqui é a barraca dele. Ele vende também, ó. Muita coisa pra pesca, viu? Bora passar aqui e comprar, ó. Isso tudo é pra pesca. Vou mostrar um pouco do que eu fiz. Então, gente, é aqui que eu vendo o saquinho. Eu não vendo no mercado. É vendido aqui na beira da BR. Isso aqui, ó. O pescador que tá indo pescar. E vende... Aqui que vende as minhocas. Minhocas. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostou. Quem gostou, compartilhe. Deixe seu comentário, seu joinha. Bye, bye! Até o próximo vídeo.